E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como colocar rádios brasileiras 100% atualizadas aí no Eurotrack Simulator 2. Sem mais enrolação, vamos logo ao que interessa. Link desse site aqui ó, Rádios das Estradas, aqui na descrição. Você clica, vai vir pra essa página, clica aqui em cadastre-se grátis. Eu indico você entrar com sua conta Google, vamos só deixar aqui ó, entrou, clicou, é coisa rápida, doce palito, não tem burocracia nenhuma. Lá, pata, obelido, caixa de fósforo, que eu nem cortei o vídeo, eu já sou cadastrado. Se você não for cadastrado, só vai mostrar mais uma tela pedindo pra você colocar aí um username, nome de usuário, beleza? Feito isso ó, você vai baixar aqui e vai vir aqui ó, começar a busca de rádios. E eu indico você colocar o país, claro né? Você digita aqui ó, Brasil, olha aqui ó, Brasilzão. Galera, são 35, na verdade, são 35 páginas de estações, em cada uma tem 10. O que é que eu vou fazer? Vou estar adicionando todas aqui, vou dar aquele corte né, que é pra vocês não perder tanto tempo. Ó, eita, outro detalhe, adicionar lista. Eu já tenho uma lista, mas se você não tiver, vai aparecer um campozinho aqui, pra você digitar o nome. Você vai digitar o nome da lista, deixa eu ver se tem como a gente criar uma. Vamos criar uma, só pra mostrar pra vocês ó. Vamos colocar aqui ó, rádios BR, ó, tá vendo? Cliquei aqui e vou clicar em adicionar a lista. Aí agora na próxima aqui ó, já adicionei essa primeira, a Sergipe, vou adicionar a lista ó, vou mudar aqui ó, rádios BR, adicionar a lista. Vou na próxima, mudo, rádios BR e adicionar a lista. Vou adicionar todas, as 35 páginas, vou adicionar todas. Vou mostrar pra vocês funcionando dentro do jogo. Ó, não pula, não pula etapas. Acelera o vídeo, mas não pula, porque se você fizer uma etapa errada, vai dar tudo errado. Eu vou cortar aqui e já a gente continua. Nós estamos aqui a finalizar, eu não coloquei todas não pessoal, saí olhando, tem várias rádios boas. Você que conhece as suas rádios aí, então você pode procurar por nome também, ou por gênero, tá? Ó, se você quiser procurar por nome, eu indico você ir mais ou menos na ordem alfabética. Na verdade, não dá pra pesquisar o nome, né? Deixa eu ver aqui. Não dá. É, não dá pra pesquisar, mas você vai vendo por ordem alfabética, pessoal, o nome da rádio que você quer colocar e vai procurando aí ó. Não precisa adicionar todas não. Depois que você preparou sua playlist, você vem aqui em perfil, minhas playlists. Ó, tem duas, tá vendo? Eu vou pegar aqui, eu vou clicar na rádios BR, que foi o que a gente criou agora. E tem aqui ó, exportar para o jogo. Você tanto pode exportar para o American Truck, quanto para o Eurotruck. Eu vou exportar para o Eurotruck e é só aguardar ó, já baixou. Vou clicar aqui em fechar, vou lá em downloads. Chegando em downloads, pessoal, uma observação. Esse arquivo, ele só descompacta com o WinRAR. Então você tem que ter o WinRAR, mas eu tenho o SetZip, tenho o do Windows. Não descompacta, só descompacta com o WinRAR. Eu tive que baixar o WinRAR e instalar para poder descompactar. Deixa eu mostrar para vocês ó. Deixa eu recortar daqui. Vamos lá em documentos, Eurotruck Simulator. Aqui dentro, pessoal, vamos colar. E você vai procurar o arquivo aqui ó, Live Streams. Esse aqui é a lista das rádios que está no jogo. Você recorta daqui e apaga. Eu não indico apagar, porque se você quiser voltar com as rádios padrão do jogo, você volta. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Vou dar um CTRL V. Colei ela aqui ó, volto lá em documentos, Eurotruck. Ela não vai estar mais aqui dentro ó. Porém, com o botão direito em cima do Rádio Trucks, eu venho aqui no WinRAR. Tem que ser WinRAR. E Extract Here. Quando eu extrair aqui, vai aparecer o arquivozinho Live Streams. Vamos lá para dentro do jogo agora. Jogando aqui dentro, pessoal, você pode vir aqui em Rádio. Vai ter aqui aí, Rádios BR, galera. Deixa eu dar um playzinho aqui ó. Nesse aqui ó. Vai rapidão, só para não ter direito de altura. Aí. Deixa eu ver uma outra aqui ó. Não tá pra tocar. Aquela pausa. Vai ter rádio que não vai pegar não, pessoal. Mas a grande maioria delas aí funciona tranquilamente. Deixa eu botar aí pra tocar. Deixa eu dar uma pausa. Deixa eu dar um play aqui. Vamos ver isso aqui. A banda FM Sorocaba vai funcionar. Eu acho que ela não pega não. Fica meio ligado. Outra já pega. JBL Logística. Cadê? Cadê? Dá um playzinho. É só aguardar. Aguarda. Aguarda. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, deixa teu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, deixe aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo cada um de vocês e produzindo conteúdo pra estar te ajudando. Nesse vídeo de hoje é só um forte abraço e valeu!